Comecei com 12 anos de idade no teatro, na cidade do interior, em Cajazeiras, Paraíba. Formamos um grupo quando criança e depois chegou um determinado momento que Luiz Carlos Vasconcelos conheceu o nosso grupo e aí ele se propôs a preparar a gente, levando para a escola piolíndia ou pessoa. E aí chegou uma época que apareceu um projeto muito lindo no Brasil que eram os melhores espetáculos do Sul, vinha para o Nordeste, os melhores espetáculos do Nordeste vinha para o Sul. E foi nessa leva, nessa época, que Suzana Amaral me conheceu fazendo uma peça chamada Beijo de Estrada e me convidou para fazer a Macabea. E foi assim, muito incrível porque eu nunca tinha feito nada. Eu vinha de teatro, e teatro é maduro, que era do interior. Um grande passaporte para a minha vida profissional. Aí eu conquistei uma coisa assim, através dos livros que eu disse, não, eu tenho que ter uma coisa em que eu posso realizar os meus personagens. Tem que ter uma linha para isso. Aí eu comecei a fazer uns trabalhos assim de concentração, a memória do corpo, a memória da alma, como emprestar a minha alma para poder fazer esses personagens. E a Pacarrete, quando ela chegou, ela chegou num momento em que eu já estava assim, me sentindo segura das minhas coisas. E a Pacarrete foi difícil porque a Pacarrete exigiu do meu trabalho muitos desafios nesse personagem. Eu acho que foi o corpo para ela trabalhar essa bailarina, que é a Pacarrete é, a voz. Eu acho a Pacarrete e a Macabea tem muita coisa minha, principalmente quando elas saem do interior, que vão para a cidade grande, tentar vencer através da sua arte, que é a coisa mais difícil do mundo, principalmente você que é nordestina. É um país desse que é extremamente preconceituoso e a gente vê, por exemplo, na minha oficina, é uma oficina que era para ter 20 pessoas, alunos, e você percebe que eles ficam ávidos de cultura, de querer participar, de querer fazer alguma coisa, de querer ser um diretor, de querer ser um roteirista. Eu sinto um orgulho danado, assim, de poder ajudar. Que essas pessoas iniciem realmente sua carreira, que a arte salve todas essas pessoas e que elas futuramente possam contribuir para que outras pessoas ávidas de arte, de cultura, possam ter direito, direito de assistir, direito de fazer, de participar, de escolher uma carreira, de estudar, se aprofundar e de ser como a gente, poder passar o nosso legado para as outras pessoas. Música 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 Música